Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a girafinha, a zebrinha, o tigre aqui no safari. Eba! Vamos com a gente pessoal! Oi amor! Chegamos? Chegamos! Vamos entrar então? Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Tem lémuris! Tem lémuris! Tem cobra! Eita, tem cobra! Caramba! Caramba! Fiquinho legal! Para você brincar! Sabe o que são isso? São pneus velhos que servem para você... Olha o Tucano! Aqui em cima! Que legal, filho! Olha! Tudo reaproveitado, olha! Outro Tucano, feito de pneu! Olha ali, imitando as zebrinhas ali embaixo! Tá vendo? Igualzinho as zebrinhas, né? Eita! Vamos ver ali! Vamos ver ali! Olha! O esqueleto da girafa! Olha aqui, filho! Vem! Vamos ver mais animais! Vamos! Vamos ver mais animais! Tem mais? Qual o caminho que você vai pegar? Olha aqui! Então vamos! Vai devagar! Que é para ele não se assustar! Vamos lá! Olha que legal, filho! Está pertinho da gente! Vamos lá! Olha! Isso é um flamingo? É do... Do... Domingo? Vamos ver o que que é isso? É um pelicano? Olha! Ele está muito pertinho, Davi! Olha! É uma cegonha! Essa aqui é uma cegonha, filho! Olha que linda! Uou! Cegonha de bico amarelo e um flamingo comum! Mas eu acho que essa aqui é a cegonha! Tua amigo é aquele lá embaixo! Bebendo água! Qual agora? Qual o caminho, filho? É para aí! Exatamente! Não! Aqui ó! Aqui mesmo! Aqui é o safári! Isso são estátuas! Esse aqui é um elefantezinho! Mãe! Está sorrindo ele! Oi! Está dormindo? Não! Está ali! Ali, filho! Olha lá! Está vendo? Uhum! Olha lá ele lá! Maltinho! O que que tem aqui, meu filho? Citatungas! Citatungas! Olha que pontinha legal! Estou indo! É! É uma ponte! A gente está passando por cima da ponte! Tem um rio! Tem um rio lá embaixo! Vocês bebem água! Os animais bebem água nesse rio, exatamente! Um lago! Um laguinho! Qual é o animal que fica aqui? Está escondido! Não estou vendo? Deve estar escondido aí nas árvores! Pode ser para ele estar aqui embaixo! Será que ele está aí embaixo? Não tem! Não tem! Vai começar! Oba! Vamos embora! O que será que a gente vai ver primeiro? Eu vou ver esse lanço! Uhul! Uhul! Vamos ver o que que vai aparecer primeiro aqui! Ih! Ali embaixo tem um laguinho! Está vendo? Estou! Será que tem crocodilo? Não sei! Vamos ver, né? Tem! Olha ali, filho! Já está chegando! Já está chegando! Aqui, olha! 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 Olha os animais! Olha os animais! É muito animal! Muito animal! Olha que legal! Olha que legal, filho! Os laguinhos! E vários mais! Amã! Tem um ali! Tem vários ali! Acho que ali são emas ou avestruzes! O que que será que tem ali? Tem avestruz ali! Avestruz? Será? Será que a girafa vai te dar um beijinho, filho? Será? Tu vai ter coragem! E o que que a gente vai ver aqui agora? Olha quanto avestruz! Legal! Mãe! Vai passar do nosso lado! Vai passar do nosso lado! Olha aqui! Já está passando! Muito legal, meu filho! Eles ficam soltos! Está vendo? Sim! Olha! Olha que pertinho! Caramba! Tchau! 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 É um viado! E vai seguir a frente! Vai seguir! Ok! Tchau! 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 Olha que legal, agora! Isso! Ih, o moço vai falar um nome desse! Olha, eles se machucam com o próprio chifre! Olhem como ele é todo machucadinho! Tadinho! Ele vai se coçar, se machuca Aqui tem uma porção Estão papando, olha lá É, a gente veio na hora do papar deles O grande animal que sai no condor é um helande É o maior antilpa africano Podem chegar a uma tonelada de peso Olha essa floresta, filho, que legal, olha É muito grande esse lugar Olha onde nós chegamos Olha onde nós chegamos Eita, que linda Olha, filho Elas estão papando, está na hora do almoço Ai, que linda Ih, só ele que pode comer agora Chegou a vez dele comer Elas só dormem duas horas por dia E não são seguidas, fazem curtos períodos De sono ao longo do dia Para se defenderem, elas usam as patas E com uma patada podem até matar um leão Eita, olha o tamanhão do chifre dele Tem chifre que é pra cima E tem chifre que é dobrado Tem, o macho tem mais força da fêmea Tem, o macho tem mais força Exatamente Olha aqui esses pequenininhos Olha os chifres dele Esse é o macho E aquela lá é a fêmea, né? Muito bem Aquele baldão ali em cima da árvore, filho É pra passarinho fazer ninho Pra passarinho morar Os animais estão, filho? Bem pertinho da gente Estão na sombrinha descansando Um tá ali Tem dois Olha, filho Vamos entrar pra ver os bichos Olha, filho Eles têm medo da gente Por quê? É, porque nós somos bem maiores Olha, ele passa aqui perto da gente Mãe, mãe Muito pertinho Muito pertinho, né, filho? Muito lindos Será que pode passar a mão? Não sei Se você conseguir, né? Ele pode morder você, né, filho? Será? Olha aqui, filho Tudo perto da gente aqui, ó As araras Olha quantos Vai passar a mão nele, filho? Será que ele não morde, não? Sei lá Amiguinho Amiguinho Ele tem medo Amiguinho Eita Olha aqui a arara Que perto da gente Olha, que linda Arara 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 O que é essa jaula aqui, filho? Porco espinho Porco espinho Ele solta espinho Olha, é muito grande Tá dormindo Não dá não Tá não? Não Ah não, tá acordado Eita Eita, é muita coisa Filho, o negócio dele é grande mesmo, olha lá O espinho dele Olha aí Olha aí Ele não deixa fazer carinho, não Não, não precisa correr Ele não vai te atacar, não Acho que é uma fêmeazinha Uma fêmeazinha? Eu acho que é Olha que bonitinha Aqui pertinho da gente, olha Acho que ela tá querendo papar Será que ela quer papar? Trouxe papar pra ela, filho? Não? Tadinha Que isso é uma pavoa? É É um pavão É um macho? É Eu acho que o macho Tem aquele negócio grandão assim Ele vai abrir Ai meu Deus E ela tá vindo Corre! 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 Por aqui Corre! Ela tá vindo atrás da gente Corre! Caramba, olha o tamanho dessa tartaruga Aqui, chega pra cá Ela tá mais ali na frente Olha lá o tamanhão dela Agora vamos ali na quintinha? Vamos Pra ver os animais que tem ali Vamos ver Não sei Será que tem boizinho? Será que tem cavalinho? Será? Na quintinha? Acho que não Quintinha é galinha Tem macaco? Tem um galão aqui E o resto é galinha Olha lá Não, eles estão presos Dentro do galinheiro Tá vendo a cerca? Pra eles não fugirem E aqui desse lado? O que que será? Já viu o que que é? É uma galinhazinha pequenininha Lá dentro dormindo Não tá cortada Não Tá acordada? E agora? O que que será que tem aqui? Tem mãe! Mãe! O que? Lá dentro Parquinho? Parquinho Será que dá pra gente passar pra lá? Tem Dá? A porta Tá aberto! Tá aberto? Então vamos lá Vai aonde? Lá Vou indo Segura Caramba, que habilidade Agora nós vamos nas corredeiras Vai ser escuro Vai volver escuro? É Vai estar um sol da nau Não O túnel Túnel? Será que tem túnel aqui? Tem Será? Vai começar Vai Ai 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 Eita! Vai o túnel secreto Vai o túnel! Túnel secreto? Vai no túnel secreto! Tá todo molhado! Tá todo molhado! Caramba! Eu quero E a gente vai Quer de novo? Sim Então vamos de novo Tudo de novo Prepara Segura Segura He he Lá 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 Vamos tomar outro banho De cachoeira Pé Entrou água em tudo! Agora é o túnel! Agora é o túnel! Tem dois túneis! Tem dois? É porque nós vamos passar nele de novo, né? Rapidão agora! Rapidão! Olha! 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 Saiu! Saiu! Está todo mais pulado! Todo molhado! Todo molhado! Calmin! Acabou! Mais uma vez! Mais uma vez? Vai se molhar agora, hein? Agora vai molhar! Agora vai molhar! Quero só ver agora! Tira a cabecinha daí pra não bater! Agora vou molhar! Tomei um banho! E agora, Davi? E agora quem será? É Davi! Acho que é você! Será que vai ser você? Olhou tudo! Agora veio o túnel! Agora veio o túnel! Mulher o túnel! Oh! 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 Aqui que ela vai tirar! Nossa! Espera! É muito grande! Chega, né? Filho! Isso é só um terço! É verdade! Olha! Que linda! As orelhas, porque ele não usa máscaras perto. Há muitas pessoas que pensam que a cobra mata através da dentada. Neste caso, não. Eles matam por constrição. Ou seja, eles não têm uns abracinhos apertados. Mas eu não vou exemplificar. Talvez, João Vitor. Então, eles dão uns abracinhos assim. Ele lhe faz força. Ninguém apetece. E depois... Sem reparar, ele também anda sempre com a língua do lado fora da boca. Sabem porquê? A língua deles serve para cheirar. Ou seja, eles colocam a língua do lado fora da boca. Voltam ao colar, a colocar dentro da boca. E ela toca num órgão chamado órgão de Chekhovsa. Que está situado no céu da boca. E que lhes transmite toda a informação para o cérebro. Sabendo assim, o que os rodeia se é combustível ou não. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando o nosso passeio aqui no Safari hoje. Se você gostou do nosso passeio, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu comentário de que parte você gostou mais aqui do Safari. Tchau, tchau, pessoal! Vamos correr? Um, dois e... Tchau! Tchau, tchau! Tchau!